Olá, meus jovens, meus jovens, aqui é Espresso Gás, aqui é Frederico Oliveira Vasconcel, Vasconcel Aqui no depósito do meu primo, aqui o telefone aí, 371-07-59-999-8821-889-925-8925 Aqui a galera do Gás, tá chegando aí, valeu, ó, valeu Valeu do Gás, tá chegando aqui, pegando a turma do Gás, olha aí, dá aí um abraço aí Dá um abraço aí, olha aí, amigo, desde a missão aí, nós todos aí Desde a missão aí, olha aí, olha aí, essa aí E aí, porra, a galera aqui, tá aqui pro senhor também, tá moral Isso aí, né? É, aqui, ó, pessoal, velho O first guy, o melhor guy, é aqui Agora, tá chegando aí, a galera do Gás chegando É isso aí, pessoal A galera do Gás, o caminho do Gás, está chegando aí É isso aí Olha só, do Gás Quem quiser Gás, eu, calendário, compro Gás E ganho Calendário do Gás, pessoal, tá? Olha aí, ó Essa aí, pessoal Quem comprar, ganha Calendário do Gás Hoje Dia 12 de Fevereiro Hoje é dia 12 Dia 12 de Fevereiro Essa aí, pessoal Calendário do Gás Sem comprar Gás Ganho o calendário do Gás Promoção, Expresso Gás É isso aí, pessoal Estou aqui Olha a galera aí, chegando Galera aí do Gás Chegando aí Galera É isso aí, pessoal Estou mesmo, chegando Estou aqui para falar também A palavra de Deus Muito importante para nós O texto de hoje Fala Que Jesus faz surdos Ouvirem E os mudos falarem A palavra de Deus Estou aqui nessas árvores Antes de falar a palavra Deus Nessas árvores Abençoado que Deus É maravilhoso Toque Quem troca nessas árvores Quem troca nessas árvores Árvores que tiver perto da sua casa Troque Traz uma energia positiva É muito bom Você ter uma árvore perto da sua casa E aqui Falar sobre a palavra de Deus Para nós todos Agora Vou falar, pessoal O Senhor A palavra de Deus O texto de hoje fala Jesus Faz os surdos ouvirem E os mudos falarem Começa assim O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O anvanzelo de hoje São Marcos 7, 31, 37 7, 31, 37 Jesus deixou de novo A região de Tiro Passou por Sidônia E continuou até o mar Da Galileia Atravessando a região Da Decapola Trouxeram-lhe então Um homem Que era surdo Mal podia falar E pediram que Impulsesse as mãos Sobre ele Levando a parte Longe da multidão Jesus Pôs os dedos Aos ouvidos Cuspiu Com a saliva Tocou-lhe A língua Olhando para o céu Suspirou E disse É fata É fata Quero dizer Abete Imediatamente Os ouvidos Do homem Se abriram Sua língua Soltou-se E ele começou A falar Corretamente Jesus Recomendou-se Com insistência Que não Contassem O ocorrido Para ninguém Contudo Quanto mais Ele insistia Mais eles O anunciavam Seio de grandes Seio de grandes Admiração Diziam Tudo ele Ele tem Feito bem Faz os surdos Ouvirem E os mundos Falarem Palavra da salvação Glória a vós Senhor O Senhor está No meio de nós Ele está Com nós Faz salve Para nós todos É isso O texto O texto de hoje Fala Jesus fez os surdos Ouvirem E os mundos Falarem Avanzero de hoje São Marcos 7 31 37 Avanzero de hoje São Marcos 7 31 37 Deus abençoe Bom final de semana Fala Fala